Séniores famalicenses deram início aos festejos de Carnaval em Famalicão. O pavilhão municipal das Lameiras encheu-se no dia 27 de fevereiro de séniores que participaram e assistirão ao Carnaval Sénior do Conselho. Cerca de meio milhar de idosos provenientes de 20 instituições do Conselho desfilaram mascarados perante a presença de outros tantos séniores que aplaudiam na plateia. Depois do desfile dos grupos a concurso e de máscaras individuais, foram entregues os prémios de melhor grupo, melhor mascarada individual e melhor tema. A festa terminou com o habitual bailarico e lanche de convívio entre os participantes. Já costuma participar no Carnaval? É uma festa que gosta? Sim. Há muitos anos que participo. E? Pode escarar, não. Sempre. Ou mascarada ou nada. Este ano escolheu o palhaço porquê? Porque já tenho vindo de tudo. O ano passado vindo de Aba. Eu gosto de qualquer coisa que seja de Carnaval. É preciso é ser diferente. O de Marte não. Sim. Olha, e costuma-vos participar sempre nestas iniciativas? É o primeiro ano que eu vim para o centro de dia. O ano passado, a 24 de Abril. Pronto. Mas tenho participado em tudo o que se faz lá. Então é a primeira vez. E o que é que está a achar desta iniciativa? Estou a achar engraçado, embora que eu já visse outras coisas muito semelhantes. Olha, e vieram aqui de jardineiros e com as florzinhas do seu jardim. O que é que deu origem a este tema? Bem, o jardineiro, este tema pode iniciar o princípio da primavera. Quem também marcou presença na festa do Carnaval Sénior foi o presidente da Câmara, que elogiou a participação dos séniores do Conselho. Muito satisfeito, não só pelo número dos que vieram assistir, mas acima de tudo o número dos que vieram praticar o Carnaval. E como há poucos dias, são cada vez mais os que estão do lado, debaixo do pavilhão, e sendo também muitos os que estão a assistir. É sinal de que os nossos séniores, além de se sentirem motivados para participar nas atividades, têm energia, têm a disponibilidade física. Isto é um bom sinal, é sinal daquilo que se chama de envelhecimento ativo, ou seja, as pessoas têm uma longevidade maior, mas essa longevidade não lhes tira qualidade de vida. Isso vê-se na forma como dançam, como cantam, como animam, como se fantasiam, e o Carnaval é um momento onde nós podemos ver acima de toda a vitalidade do nosso Conselho. Carnaval Sénior do Conselho de Famalicão realizou-se com a participação de cerca de meio milhar de idosos.